Bom, eu vou falar um pouquinho sobre Bower, que é um gerenciador de dependências client-side. Uma das características que a gente percebe em quase todos os projetos que client-side fica aqui no negócio de julgado, né? Tipo, se eu quero instalar o jQuery, entro no site do jQuery, baixo o código, quero instalar, sei lá, qualquer plugin que eu for instalar jQuery, eu tenho que entrar, baixar o código fonte. A ideia do Bower é a gente fazer isso de uma maneira um pouco mais automatizada, então vou mostrar um pouquinho sobre ele. Bom, eu sou o Nando Vieira, já falo isso quase todo mês, cara chato pra caramba, no Guru. Bom, então instalar o jQuery é sempre aquela tranqueirada, se você é um cara que tem uma boa memória, você sabe que é o URL do jQuery, ele tá lá no code.jQuery.com.jQuery, aí você pode colocar if em a versão .min.js ou .js, e aí você faz isso pelo curl. Mas se você tem preguiça de decorar esse tipo de coisa, você tem que entrar no site, achar o link que você quer, pegar, fazer o download, salvar no diretório do seu projeto, quando sai uma atualização você tem que lembrar de fazer todo esse processo de novo. Então, a chance de você deixar bibliotecas desatualizadas é sempre bem grande. Mesma coisa, qualquer outro plugin, module.js, emitter.js ou a sua lib favorita, se você trabalha principalmente em projetos maiores, coisas que envolvem, sei lá, alguma coisa do tipo bootstrap. Eu sei que sempre tem gente que gosta. Então, no bootstrap você sempre tem que baixar aquela cacetada de arquivos, e quando você faz isso, de novo, para você lembrar de atualizar todos os arquivos, é sempre um problema. Então, atualização é sempre uma coisa bastante complicada. O processo manual, ele sempre é propenso à falha, sempre. Você nunca vai fazer a coisa certa se você tiver muitas etapas manuais. E quase sempre as bibliotecas vão ficar desatualizadas. É muito comum você pegar um projeto que foi lançado, sei lá, dois anos atrás, e ele está no jQuery 1.6. Então, as pessoas não têm o costume de atualizar as coisas de client-side. Uma vez que você colocou lá, vai ficar lá do jeito que está. Então, isso é bem ruim. E a gente sabe, desenvolvedor tem aquele lado preguiçoso, bom. A gente sempre tem que automatizar tudo o que a gente está fazendo de processo manual. Sempre. Porque aí você tira da frente tudo aquilo que a gente já tem de problema. A questão de não atualizar as bibliotecas, a questão do processo manual em si, que é totalmente chato. Então, o Bower, ele serve justamente para fazer esse tipo de coisa. A gente tem algumas outras alternativas. A gente tem, por exemplo, para a client-side tem um cara chamado Jam, tem uma outra complementação chamada Component, e deve ter mais algumas outras. Mas o Bower é um cara legal porque ele é extremamente simples de usar. E foi isso que me chamou a atenção. O Bower é um gerenciador de projetos, de pacotes client-side, e ele só faz isso. Ele não vai minificar arquivos de JavaScript, não vai concatenar, não vai fazer nada. Só gerencia pacote. Ele é criado pelo Twitter, então tem uma empresa bem grande usando esse cara. E o legal disso é que ele tem um repositório dos pacotes indexados que fica no Heroku. Então, você pode ir lá e registrar os seus pacotes e a gente vai ver mais para frente como que isso funciona. Ele é feito em Node.js, o que é uma vantagem bem grande, porque é infinitamente mais fácil instalar Node.js do que instalar Ruby. A não ser que você esteja numérica que já vem instalada, mas para todos os outros casos, se você está rodando, por exemplo, no Ubuntu, o Ubuntu tem as versões bem antigas, 1.9 e 1 por padrão, lá no Ubuntu 12.04. Então, o Node.js eu acho que foi uma boa pedida. E uma coisa legal do Node.js que eu percebi é que o Node.js está trazendo uma cacetada de ferramentas bacanas para a command line. Tem o Bower, tem o Grunt, não sei se vocês conhecem o Grunt. O Grunt pensa nele como um Rake da vida, só que você escreve as configurações em JavaScript também, tem uma cacetada de receitas prontas, é bem legal. E, terminal, isso que é o melhor de tudo. Então, para instalar o Bower é ridiculamente simples. Assumindo que você já instalou o Node.js, você só vai lá e npm install-g Bower. Fez isso, por que o "-g"? Porque você vai instalar globalmente, senão o npm funciona de uma maneira diferente do RubyGens e isso é um pelo saco absurdo. Por quê? Se você está num projeto grande, que tem muita dependência, quando você não coloca o flag-g, que é a forma recomendada, ele vai salvar tudo no diretório local load modules. Se você tem 300 MB de dependência, você vai ter esses 300 MB de dependência espalhados por todos os projetos. Então, se você tem 10 projetos com cacetadas de dependência, você vai sempre ter esses diretórios de dependência ocupando espaço para caramba. Isso é uma coisa que o cara que fez o npm, o Isaac, que hoje é o líder do projeto do Node.js, ele falou que ele julga a maneira certa de fazer, eu acho que é bem zoado. Mas, enfim, com esse flag-g ele instala globalmente, então você não precisa ficar fuçando no diretório lá no load modules. Tem uns comandinhos ridiculamente simples de usar. Para instalar um pacote, a primeira coisa que você precisa fazer, né, faz uma busca lá para saber se o pacote já está disponível. Então, você tem algumas alternativas ali, você pode digitar Bower Search jQuery e ele vai retornar tudo o que fizer match com jQuery. Então, nesse caso aqui no caso de jQuery, ele deve retornar pelo menos uns 80 resultados. Mas, conforme você vai refinando a sua busca, ele traz menos resultados. E uma coisa legal é, percebe aqui que o resultado ele já traz qual que é o RL Git que aquele pacote está registrado. Então, o Bower é totalmente atrelado ao Git. Dá para você usar ele apontando para diretórios locais, apontando para URLs, mas o forte mesmo é usar com URLs, principalmente do GitHub. Se você tem preguiça de ficar procurando ali naquela listinha, tem esse site chamado Bower Components, que você faz busca lá pelo terminal, pelo navegador, que também pode ser uma alternativa interessante. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de coisa, mas, enfim. Se a busca retornou o resultado que você está procurando ali, a biblioteca que você está procurando, você instala ela direto pelo nome. Então, você vai lá, Bower Install jQuery. Nesse caso aqui, ele vai sempre... Eu já deixei uma configuração para ele instalar dentro de app Bower Components jQuery... Bower Components, porque eu já coloco apontando no Asset Pipeline para esse diretório. Mas a gente vai ver de uma maneira um pouco mais interessante de fazer isso. Eu peguei isso aqui no projeto que eu estou trabalhando. Mas aí, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, ver se tem a versão que você está querendo instalar, cacheada no diretório home.bower. Acho que é isso. E aí, se estiver lá dentro, ele simplesmente vai e copia para você. Se não, ele faz o checkout, copia e gera a versão. Por padrão, sempre a última versão disponível. Se você não especificou uma versão, a gente vai ver mais para frente, ele sempre vai pegar a última versão disponível. Então, o que você pode instalar? Você pode instalar uma versão específica, você pode instalar um repositório Git qualquer, um commit, uma tag, passar uma URL de um arquivo direto, um diretório local, um diretório Git local. Tudo isso funciona bem para o Bower. Então, isso é uma coisa legal para caramba. Que tipo de instalação a gente pode fazer? Então, eu posso fazer Bower, install jQuery, a cerquilha é a que identifica qual é a versão que você vai usar. Então, eu posso passar ali a versão 1.10.3 para pegar uma versão um pouco mais antiga. Posso passar uma URL do Git, um commit do Git. Se você quiser passar uma URL direto, Então, ali no caso, eu estou passando o jQuery latest.min. Então, ele também funciona. Ou passar um arquivo local. Isso daí também rola de boa no Bower. Para atualizar pacote, ridiculamente simples. Bower update, para atualizar todos. Ou, se você quiser atualizar um específico, passando o nome do seu pacote. Então, ele vai mandar ali um Bower update jQuery e vai funcionar maravilhosamente bem. Remover também é super simples. Então, basta você passar ali Bower and install o nome do seu pacote. Esse remover, o que ele faz? A gente tem um arquivo de dependências, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ele remove aquele cara do arquivo de dependências, se você estiver usando. Se você não estiver usando, ele só remove o diretório. Então, você não tem que fazer aquele processo manual, que a gente normalmente faz. Ah, não quero mais usar um plugin do jQuery. Entra no diretório, apaga. Então, todo esse processo manual se tira da frente. Definir dependência é uma parte legal para caramba. Que o Bower trabalha com a ideia de manifesto. Quem já usou alguma coisa com o Node.js? Usando o pack de JSON? Então, para quem nunca não tem ideia de como isso funciona, o pack de JSON é um arquivo que define as dependências do seu projeto. Então, se você está usando lá, Socket.io, se você está usando qualquer outra biblioteca, você vai lá, é um arquivo que tem anotação JSON, e aí você coloca lá, eu quero usar o Socket.io na versão XPTO. Então, seria um engine file, só que em JSON. O Bower JSON é muito parecido com esse cara. Então, a gente pode definir alguma coisa nessa linha aqui. O nome do projeto pode ser qualquer nome, se você não vai publicar como uma biblioteca, versão também, qualquer coisa. E aí, a parte importante é esse dependências. Você pode colocar ali jQuery, a última versão que você quer pegar, passar uma URL do Git, e aí você pode usar ali todas as coisas que eu mostrei no outro slide lá, que dá para você indicar como instalação. Só isso daqui definido, eu já tenho todas as dependências do meu projeto. Então, se você gosta de sempre travar as bibliotecas que você está usando em uma versão específica, você pode passar aqui no final, hashtag, versão 1.10, 1.3 e coisas desse tipo. Então, é bem legal. Para instalar, Bower install. Ele vai pegar, bater em cada um dos repositórios, verifica se tem a versão cacheada, se não tiver, ele vai lá e faz o checkout para você automático. Se você for adicionar uma nova dependência, você pode usar esse flag menos menos save. Então, imagina, por exemplo, que eu quero usar o lowdash. O lowdash é uma alternativa para o underscore JS. Então, imagina que eu quero usar o lowdash no meu projeto. Eu vou lá, Bower install lowdash menos menos save. Como eu não passei nenhuma versão para ele instalar, eu poderia passar o lowdash, cerquilha, alguma determinada versão, ele vai pegar a última versão e vai salvar essa versão no meu arquivo Bower.json. Então, eu não preciso fazer a inclusão manual no meu arquivo Bower.json. Isso que é um pé no saco quando você tem que trabalhar, por exemplo, sem esse cara aí na sua command line. E aí, toda vez que você faz isso, ele vai pegar e vai fazer exatamente isso. Ele abre o arquivo JSON, salva lá com a versão nova, por padrão ele coloca o till, que é aquele esquema estilo que a gente tem o Twickel, o Waka, o Sperm Operator no Ruby, que ele vai pegar só e fazer uma atualização do último componente da versão. Em relação à versão, depois a gente vai ver como que ele funciona, mas é bem tranquilo. Esse mesmo arquivo Bower.json, ele permite que você registre o seu componente no repositório central do Bower. Então, para você não ter que indicar sempre a URL de Git, você pode registrar esse pacote. Então, você pode fazer alguma coisa desse tipo aqui, Bower.json.module, e aí passa uma URL do seu repositório Git. Toda vez que você for instalar agora Bower.install.module, ele vai pegar e vai fazer um checkout desse repositório. Então, é super tranquilo. Em relação à versão que eu coloquei ali, no caso de bibliotecas, no caso de bibliotecas que você está distribuindo, a versão, ele é recomendado, o esquema de versão recomendado é o Semantic Version. Então, o Semantic Version. Ó, tem mais duas cadeiras para quem quiser quebrar o pescoço aqui. Então, qual que é a ideia do Semantic Version? Você tem lá o Major, o Minor e o Patch. São os três componentes do seu versionamento. O Major são para quebras de API. O Minor são para atualizações, novas inclusões de funcionalidades pequenas, nada muito significativo. E o Patch são pequenas correções, alguns ajustes, nada que quebre API. Então, os dois últimos componentes do Semantic Version, você não pode quebrar API. O que é quebrar API? Sei lá, eu tenho um parâmetro, uma função que recebe quatro argumentos, e eu faço agora, ela obrigatoriamente receber cinco. Então, você não pode fazer essa quebra de API sem atualizar o Major Version. Então, esse Semantic Version foi criado por um dos caras do Lethub. Acho que foi o Scott Shackle. É, eu morro para não. O John Lee. O John Lee. Pronto, os caras me corrigiram, muito obrigado. O Preston Warner. O material é muito chique, cara. Bom, quando você está criando o seu pacote, você pode definir no seu pacote quais são os diretórios que você não quer incluir. Então, de repente, você está trabalhando ali junto com o Node.js. Então, você não quer incluir no seu pacote que ele faça o download desse diretório Node.modules. Então, você pode excluir com a opção Ignore. E também pode adicionar aquela opção Main, que são os arquivos principais. Essa opção Main é particularmente interessante quando você está trabalhando com o Asset Pipeline. O Asset Pipeline, ele lê esse arquivo JSON na hora de carregar a sua dependência e procura aqueles arquivos para saber o que ele tem que usar como arquivo de script lá no seu manifesto, o application JS, o equivalente. Então, no meu caso aqui, se eu fosse usar esse projeto no Rails, na hora que eu dou lá um require e passo module, por exemplo, ele vai fazer essa busca naquela chave Main. Bom, em termos de configuração, eu posso definir algumas, se eu não me engano, três configurações nesse arquivo Bower.rc por projeto. Eu não sei se ele faz a busca de diretórios até chegar na ROM, mas provavelmente sim. Então, o Bower.rc, o que dá para configurar? Dá para eu configurar o diretório onde eu vou instalar os meus pacotes. Então, eu posso, por padrão, se eu não me engano, não lembro, eu acho que ele usa o diretório components, direto no caminho atual de onde você está. Se você quiser instalar para o Asset Pipeline, como a gente vai ver para frente, você pode indicar um outro diretório que já fica dentro do Asset Pipeline. Então, faz bastante sentido. Então, basta você colocar essa opção aqui. Então, coloca lá no Bower.rc o JSON, é um JSON também, e aí ele vai já instalar nesse diretório. Você também pode especificar um servidor próprio de instalação. Então, imagina que você está atrás do firewall, empresa grande, normalmente tem clica com, ah, instalar coisas da internet. Então, você pode levantar o seu próprio servidor de instalação do Bower. Super simples, é um servidorzinho ridiculamente simples em Rack. Então, é até legal para ver como os caras fizeram. E tem uma terceira configuração que eu não coloquei, que é o arquivo que ele usa por padrão, é aquele Bower.json. Se você quiser que seja outro arquivo, você pode colocar aí também, mas não faz muito sentido. E para configurar o Endpoint, é só você usar essa opção Endpoint apontando para qualquer coisa. Então, pode ser qualquer coisa mesmo, qualquer URI. Asset Pipeline, aqui é o mais interessante para a gente que trabalha com Rails. O Asset Pipeline foi uma coisa que eu odiei bastante no começo quando entrou no Rails, porque era muito cagado. E aí, depois os caras foram arrumando, hoje está fodástico. Não tem nada tão bom em nenhum outro tipo de implementação. Por quê? Hoje tem tipo o Diff na hora que você vai pré-compilar os Asset, então é infinitamente mais rápido, infinitamente mais foco. Mas o Asset Pipeline também trouxe um probleminha que é a comunidade Rails, eu acho que foi longe demais. A ideia de você adicionar todas as coisas que você tem de interface em RubyGames não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Você criar um pacote Ruby para poder componentizar um arquivo de JavaScript. Então, a gente tem esse slide aqui, eu até roubei do Lucas Maza. A gente tem uma cacetada delas, provavelmente tem muito mais, essas são, eu diria, as mais fáceis de encontrar, mas tem muito mais. Isso não faz o menor sentido. Idealmente, a gente tem que usar uma coisa específica para a interface. Por quê? se eu só trabalho na interface e trabalho no Rails ali, eu não necessariamente quero ter que saber qual o RubyGames, como funciona o RubyGames para poder instalar. Um cara de interface, normalmente, quando ele está no time Rails, ele não tem que saber o Rails de cabo a rabo. Ele tem que saber ali a parte de views muito bem, como funciona o fluxo de uma requisição, mas não muito mais do que isso. Quanto mais ele souber, melhor, mas ele não tem a obrigação de saber muito mais do que isso. Então, não faz muito sentido essa ideia de RubyGames. Com o Bower, o Bower, na verdade, ele é agnóstico, você não precisa estar atrelado a nenhum tipo de framework, mas é muito fácil você implementar coisas para o Asset Pipeline. Então, a primeira coisa é, cria um arquivo lá na raiz do seu projeto chamado BowerRC, apontando para o diretório vendor. Então, você vai, toda vez que você instala, eu, na verdade, eu não instalo um diretório vendor, eu instalo um diretório App Assets, porque eu gosto de usar bastante para referência. Ah, como que ele faz isso? para ver se o código é cagado ou não e tal. Então, eu instalo dentro do diretório App Assets, mas se você não se importa com o que você está instalando, manda a Bower e instala lá no diretório vendor. Então, é isso daqui, exatamente aquela linha que a gente tinha visto no outro exemplo. Vendor Assets, Components, Bower, o que você quiser, tudo que tiver dentro do diretório Vendor Assets, ele vai colocar no loadpath automaticamente do Asset Pipeline, então a gente não precisa fazer nenhum tipo de configuração. Aí você cria o seu arquivo Bower.json, só com o nome do aplicativo e a versão que você tem. Então, por exemplo, HowTo versão 0.0.1, que é aquilo que eu tinha feito no outro exemplo. Eu não preciso colocar aqui as dependências que eu vou usar. Você pode, mas você não é obrigado. Por quê? Você pode instalar as dependências usando aquele switch menos menos save. Então, eu vou lá e instalo. Ah, quero instalar o jQuery na versão 2.0.3? Beleza. Bower install jQuery, aquele tio ali, aquela ideia que eu falei lá do Twinkle Wack, esse permoperator que a gente tem no Ruby. Então, ele vai pegar esse menos menos save, vai pegar aquela versão, vai pegar o repositório jQuery e salvar no arquivo Bower.json. Uma coisa que eu, particularmente, acho bom é sempre fazer commit desse diretório do Bower. Tem gente que não faz o commit e sempre que vai fazer o deploy, baixa todas as dependências, então, o processo pode ficar um pouco mais lento e tal. Mas, como é uma coisa que não altera, não tem tanta alteração frequente, eu acho que faz sentido deixar comitado isso direto no diretório do projeto. E aí, você adiciona os plugins direto no manifesto lá no application.js. Então, uma coisa legal é, toda vez que você instala o jQuery, você vai lá e dá um Bower install jQuery, ele vai instalar o diretório jQuery, dentro do diretório jQuery ele vai colocar todos os arquivos que está definido lá no seu manifesto, então, no Bower.json. No caso do jQuery, ele vai colocar jQuery barra jQuery ponto min ponto jota s, jQuery ponto jota s, jQuery map do source map e coloca mais alguns outros arquivos. Então, como que o asset pipeline faz para identificar isso aí que ele tem que carregar? Ele vai usar aquela opção main que a gente definiu lá atrás. Então, funciona bem pra caramba. E aí, ele se encarrega de expandir a dependência corretamente. Então, eu não preciso ficar fazendo muita gambiarra lá. Tudo isso não funcionava tão riso assim, mas já faz um tempinho, seis, sete meses que rolou um pull request lá que corrigiu essas coisas para o asset pipeline. Bom, resumindo então, o Bower é legal pra caramba porque ele é muito simples e só faz uma coisa que faz muito bem. Ele não quer saber de concatenar arquivos e, por causa do Rays, isso é uma coisa boa. A gente já tem o asset pipeline que concatena os arquivos, que minifica, que faz o que tiver que fazer. E o Bower, o legal é que você pode usar tanto no Rays como em qualquer outro projeto. Então, para quem trabalha em outras coisas que não só Rays faz bastante sentido. E é isso aí. Experimenta, é bem legal. Eu não gostava, eu não flertava com a ideia de usar o Bower e aí eu falei, pô, vou experimentar nesse projeto e estou gostando pra caramba. Esse negócio de você fazer só um Bower update muda a vida completamente. De você não ter que baixar as dependências manualmente e atualizar o seu projeto. É isso, valeu. Perguntas? como que está sendo a manutenção do Bower? E como é que é a ideia de usar com o NPM em versão mais antiga ou mais nova? Estou perguntando isso só para dar um pouco de contato, porque eu tive muito projeto de Node.js que estava dependendo algumas vezes e o NPM já pode adesor e eu paro de funcionar. É por isso que é legal sempre colocar a versão. Mas no caso de interface, a gente normalmente tem APIs mais estáveis, tipo jQuery. se você pegar a versão 1.7 e a versão 2.0 tirando que o 2.0 não vai funcionar abaixo do IE9 a API é praticamente igual. Pouca coisa mudou. Na verdade, a gente me perguntava mais em relação ao Bower. O NPM, por exemplo. O NPM, ele tem esse problema de... Primeiro que o NPM é essa merda de sempre ser o repositório local. Então, tipo, puta. NPM install, qualquer coisa ele vai instalar por padrão lá no diretório Load Modules. Então, a tendência é esse diretório ficar enxado. super grande em relação ao que a gente faria por exemplo no RubyGens que é sempre instalar num lugar central. O Bower não está sendo tão mantido porque ele já está numa API estável. Ele está mais numa pegada de bug fix. Ah, surgiu um bug fix bizarro, os caras vão lá e fazem o patch. Novas funcionalidades não estão rolando. Cara, eu nunca tentei usar o NPM para gerenciar dependência de interface. Eu sei que quase tudo tem. A minha pergunta não era bem essa. Era assim, tipo, em relação... Por exemplo, eu vou instalar o Bower a primeira vez. Certo. Eu tive muitos problemas com pessoas, assim, tipo, amigos meus que me recomendaram coisas de nome de JS e aí o NPM, por exemplo, aquelas... Ah, tá, tá. No caso do Bower, não. Porque a API está estável. Então, você não vai ter esse problema do NPM instalar lá uma versão mais nova que quebra tudo. Nesse caso que você falou assim de, ah, estou usando um pacote que vai mudar pra caramba, teve o Express, por exemplo. O Express, ele rolou um release inicial que usava uma API, aí os caras fizeram uma atualização que quebrou totalmente assim. Então, se você deixava o asterisco como a versão do seu pacote no arquivo de JSON, quando você dava um install, um fresh install ou um update, ele ia pegar a nova versão e poupa. Aí explodia tudo porque quebrava exatamente isso. Mas é o mesmo problema que a gente teria no Ruby, né? Que eu estou usando lá uma versão com uma Ruby Jam que não tem uma versão específica, atualizei, mas o cara não doou totalmente a API, eu vou ter problema do mesmo jeito. Então, mas sim, é uma tendência muito grande na comunidade de Node.js de, foda-se a API, vamos mudar tudo. Isso é uma merda. Ok, eu estou falando Zé, não. mais alguém? Não? Então é isso, valeu. Aplausos 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 Obrigado.